Um homem que estava foragido da justiça, ele pediu um favor inusitado para algumas pessoas que passavam por uma rua em Governador Valadares. Ligar para a polícia e solicitar uma viatura. Uai, como assim? O homem explicou que desejava ser preso. Oh, oh! Uai! Ele alegou que havia recebido o benefício da saída temporária, mas não retornou na data determinada pela justiça. O tenente Gilson Pereira participou da ocorrência e vai contar detalhes. Não, é um caso inusitado, mas o comportamento dele foi um comportamento positivo nesse sentido ou não. Põe o tenente para falar aí. O indivíduo, ele tinha saído da penitenciária há uma semana e não retornou. Demeroso pela sua própria vida, ele estava receoso de ser procurado por outros desafetos. Procurou um lojista e pediu para ligar 190. Foi acionado 190 e realmente ao chegar lá no local foi confirmado o mandado de prisão. Ele mesmo tinha se manifestado. E agora nós encerramos aqui a ocorrência da delegacia. Ele tinha passagem por tráfico de drogas e porte legal de arma. Não é aqui da cidade, é de fora. Mas deverá retornar para a penitenciária e cumprir o restante da pena.